E aí, pessoal, olha só se tá diferente a nossa introdução hoje aqui. Joãozinho já começa comigo aqui porque hoje tem uma aula extra, aula bônus. Bônus track pra vocês, obras literárias da prosa romântica. Solta essa vinheta aí. Muito bem, pessoal, olha só, chegamos aqui, olha só. Hoje é ideia de trocar uma ideia. É ideia de trocar uma ideia. Bater um papo sobre algo muito importante. A gente já falou de toda a parte do romantismo e tal, romantismo prosa. Mas muita coisa ainda precisou a gente dar uma pincelada. E a gente resolveu fazer essa aula extra. E aí, veja, lá na aula de romantismo prosa eu quero ver com o Gabriel, o professor Gabriel Félix, que está lá na plataforma com a gente. E aqui, hoje eu vou trocar essa ideia com o Joãozinho, professor lá do canal Litera Brasil, que você já deve conhecer, certamente das outras paródias que nós fizemos, pra arrematar com as obras literárias do romantismo prosa. O João fez uma música muito legal, trabalhando com algumas obras, com as principais obras aí do romantismo. Então a gente vai fazer esse bate-papo pra você entender por que que a gente tá usando essas obras, que o João tá usando essas obras lá na sua paródia, e entender um pouquinho mais essas obras também, porque elas são tão importantes pro romantismo. Você começa a música, João, falando sobre a moreninha. E aí, quem é a moreninha? A moreninha é o primeiro romance romântico brasileiro. Na verdade, o romance começa a ser publicado aqui no Brasil, na época do romantismo. Romance que é aquela narrativa longa, com muitos personagens, muitas cenas, e eram publicados em folhetins. Os leitores acompanhavam, né? Comprando esses romances encartados nos jornais. Como hoje a gente segue as nossas séries, né? Fragmentadas, fracionadas, semanalmente. Chegamos a comentar isso na aula de prosa mesmo. E a moreninha seria o primeiro romance romântico, é isso? Então, teve alguns testes antes, alguns dizem que tem um cara lá chamado Tomé e Souza, o filho do pescador, mas considerou-se, a partir de determinado momento, né? A crítica diz que o primeiro romance verdadeiramente brasileiro é a moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. É o surgimento do romantismo na prosa. Então, digamos que é o primeiro livro, né? Entre aspas, sempre que não sabe sair no folhetinho, é o primeiro livro romântico mesmo. Exatamente, em prosa. Teve na poesia lá, Os Suspiros, Poetas e Saudades, do Gonçalves Magalhães, mas isso é a poesia. É legal separar a poesia da prosa, né? Sim, sim. Como a gente fez aqui no canal também, né? Que já tem aula de poesia e aula de prosa, a gente separou também essas duas coisas. E é importante lembrar que, apesar de a gente ensinar separado, elas acontecem em paralelo, né? Quase que simultaneamente, né? Então, isso aí é legal de lembrar também. Uma coisa bacana que eu vi na sequência da sua música, você fala do Frank Cantabora. É, então, aí o Joaquim Manuel de Macedo, a moreninha, né? Ele fez vários romances que fizeram sucesso. Pô, o cara foi muito pop na sua época. O Moço Loiro, Mulheres de Mantilha, enfim. Aí tem outros escritores que, às vezes, o pessoal esquece. Por isso, a paródia é legal. Cantando a musiquinha, se lembra, por exemplo, de Franklin Távora. Escreveu um romance regionalista, um regionalismo romântico, que se passa no Norte. Na época, não tinha diferença entre Norte e Nordeste, né? Ele era do Ceará. E o romance do Cabeleira. É a história de um bandido que se redime. Cabeleira. Tipo eu, Cabeleira, assim. Mas na sequência da sua música, lá, você fala da Escrava Isaura. Sim. Outro regionalista romântico. O que é o regionalismo no romantismo? São as mesmas histórias de amor, né? Maniqueísmo, bem versus o mal. O amor querendo vencer todas as barreiras. Só que se passam na fazenda. Em determinadas regiões do Brasil. O Franklin Távora no Norte. O Bernardo Guimarães vai ambientar suas histórias no interior de Minas Gerais, no interior de São Paulo. E a Escrava Isaura, que virou novela nos anos 70 da Globo. Agora recentemente também, da Record. Sucesso total. Sucesso total. Só que é uma escrava branca. Não é uma escrava negra, né? E esse é um detalhe importante. Importante. Não pode ser considerada a primeira personagem negra. Ela é escrava, mas ela tem a tese branca. Foi criada dentro da casa grande. Sabe tocar piano, sabe falar francês. Então, moldada ao espectador. Não ao espectador. Ao leitor da época. E ele mandou uma outra importante também. O mesmo Bernardo Guimarães. Mandou qual? O Seminarista. Que também tá na música. Que também tá na música. E aí, o que o Seminarista manda aí, a ideia mesmo é falar um pouco dessa religiosidade. Então, é. O Seminarista é a história da Margarida e do... Ah, o Eugênio. Eugênio e a Margarida. Ele é apaixonado por ela, só que os pais obrigam ele a ir pro seminário. O que era comum naquela época também. Exatamente. Só que ele nunca vai esquecer do seu amor. mesmo depois do Ordenado. Ele vai reencontrá-la. E daí é melhor o pessoal dar um Google e eu ler o livro pra não dar spoiler. Ou então vai lá no Lítero, que tem aula também sobre essas obras. Boa. Boa. Ah, gostei. Olha só. Depois da sequência, você tem lá no Silva, né? Não, o... Ah, não, desculpa. O Inocência. Inocência. Tem Inocência e depois Vem Senhores. Pois é. Aí, ó. Você falou da questão das datas, né? Aí já estamos em 1870, já quase surgindo o realismo. Você tem um romance romântico importante, que é o Inocência, do Visconde Toné. Também se passa na fazenda, a menina inocência, que é apaixonada pelo Cirino, um médico homeopático, que vai tratá-la lá na fazenda. E os dois querem fugir, porque ela tá prometida em casamento por um manecão. E o amor proibido, que é outro tema romântico, cara. Muito comum, né? E essa ideia de prometer a filha pra outro, isso é muito comum também naquela época. Sociedade patriarcal, o pai prometeu a filha pro cara, deu a palavra, vai ter que casar com aquele. Sensacional. E aí depois na sequência, você tem lá Senhora, dentro da sua obra. Isso. E o Lucila ali, o Bidajara, o Guarani, e outros que você vai citando. Ou seja, José de Alencar. Aí condensei no refrão o cara mais importante, que é o Alencar. Topzera das galáxias. Topzera do romantismo. Esse cara aí foi o único autor brasileiro no romantismo que produziu nas quatro linhas temáticas do romance. Porque a poesia se divide em gerações. Isso. A nacionalista, a baironista e a condoreira. Beleza. No romantismo, na prosa, você não divide em gerações sequenciais, você divide em temáticas. Então tem os romances urbanos, como é o caso do Joaquim Manoel de Macedo. Tem os romances regionalistas, que é esses três que eu citei, e o Bernardo, o Franklin e o Toné. E tem os romances indianistas e os romances históricos. São as quatro linhas temáticas. O único autor que produziu nessas quatro vertentes é o José de Alencar. Alencar. Muito bem. E olha só, tudo isso que a gente falou aqui, o João conseguiu condensar dentro da canção. Então, veja, a gente não faz a paródia, eu faço paródia com gramática, o João faz paródia com literatura. Essas paródias não são simplesmente por fazer. porque a gente usa dessa catarse que a música gera, dessa, de se gravar a canção, gravar a letra, pra você gravar mais os conteúdos também, não é isso? Gostei da palavra catarse, hein? Rapaz, catarse faz parte da minha vida. Muito bom. É isso mesmo, cara. É disparar a memória, né? Não é só o simplismo da letrinha ali, é que o cara disparando a memória, ah, Franklin Tavro, cabeleira, ah, eu lembrei do romantismo, eu lembrei do conteúdo, lembrei da explicação, né? Fechou, lembrou de tudo, acerta tudo na prova e 100% depois. Rock and roll. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos cantar. E essa música, como é um romantismo, a gente vai cantar abraçado no momento. Lady Gaga e o... Lady Gaga. É quase isso. Bora lá. Bora lá. A moreninha é o romance De Joaquim Manuel de Macedo Que boa história de Carolina Os protagonistas. E Augusto, primeiro romance do Brasil E o Cabeleira? O Cabeleira é de Franklin Tavro História de Zé Gomes Cruel Romance que se passa no norte Regionalismo romântico Bernardo Bernardo Guimarães fez a escrava Isaura Isaura que ama Álvaro, sim E ainda vez o seminarista E a história de Inocência Errei o gênio Que enlouqueceu com marga no fim E a história de Inocência O esconde de Tônia O esconde de Tôneque em Criou O esconde de Tôneque em Criou Cirino o manecão matou Mas no jornalismo em todo o nosso romantismo A história de Alencar é o grande nome da prosa Que escreveu Lucila Que escreveu Lucila, Ubirajara ou Guarani Iracema e Senhora Mais uma vez que não vai Mas no regionalismo em todo o nosso romantismo José de Alencar é o grande nome da prosa Que escreveu Lucila, Ubirajara ou Guarani Iracema e Senhora Boa noite Brasil Então olha só Se você gostou dessa aula É óbvio que você vai clicar Se inscrever Compartilhar pra galera toda Também vai passar lá no canal Literabrasil do meu amigo Joãozinho Que tem aulas também das obras literárias Além de ter mais aulas de literatura Você vai clicar no nonozinho Vai clicar na aula anterior Vai divulgar pra galera E vai continuar seguindo a gente aqui Também nas nossas outras plataformas No Instagram Arroba Profissionalizem Arroba Literabrasil E também temos lá Profissionalizem.com.br E muito mais coisas Tem o .com.br também ou não? Tem Literabrasil.com.br Também tem .com.br Estamos aí no romantismo Desse jeitinho Assim Só de bola Ai, tchau